E agora a gente fala do delicioso festival de cucas que aconteceu em Brusque. Cerca de 5 mil unidades foram consumidas. Teve até concurso para escolher o melhor bolo alemão. Mas o que chamou mesmo a atenção, sabe o que foi? Os ingredientes, digamos assim, exóticos, né? Tinha cuca com cerveja, com erva mate, com bacon e até com pinhão. Vamos ver? Bom, cuca com bacon, não sei se é gostoso ou não, mas vamos ver. Vamos ver. A cuca é um bolo tipicamente alemão e fácil de se fazer. Basta misturar o trigo com açúcar, colocar fermento e fritar o bacon na frigideira. Sim, essa cuca vai bacon. Juliana, como assim bacon combina com cuca, é isso? Claro, com certeza. E é difícil? Não, a gente carameliza bem ele, bota creme de leite, daí ele fica perfeito e doce. Tá, tudo bem, vamos para a próxima receita então. Massa pronta, é hora de adicionar o recheio. Abacaxi com capim-limão. Diferente, né? Mas é a farofa de cobertura que tem um toque especial, feita de linguiça blumenau. Pra trazer aquela tradição dos alemãs de provar, no caso, o doce que é salgado. Daí, por que não trazer só num prato, né? E essa linguiça, ela fica crocante. Ela fica agridoce, mas só no final que dá aquela crocância do salgado, né? No terceiro festival nacional da cuca, 37 participantes trouxeram quase 50 receitas diferentes e inusitadas pra essa edição, que acontece em Brusque. Eu não esperava estar aqui hoje, porque assim, meu, tem gente aqui que é master e fazer cuca em cozinha. E quando me ligaram que eu tava na final, foi uma felicidade. E aí, ela faz uma cuca boa? Muito boa, a cuca dela é muito boa. Tá aprovada? Tá aprovada. Das 49 receitas que participaram do concurso este ano, todas elas vão participar do livro digital que será lançado depois do evento. Aí, você de casa vai colocar a mão na massa e refazer as receitas de cucas com ingredientes bem exóticos. Apesar de nós não sermos um festival gastronômico tradicional, porque o nosso prato principal, digamos assim, é a sobremesa ou é o café da tarde, mesmo assim, as pessoas permaneceram conosco no sábado à noite e até o fechamento, almoçaram no domingo ao meio-dia. E dessa cozinha saiu cuca de erva mate, cerveja, pimenta, chuvos, vinho e pinhão. Todas elas foram leiloadas para uma instituição da cidade. E se você acha que preparar esse bolo tipicamente germânico é coisa de adulto, se enganou, viu? O que que se preparou aí? Qual foi a cuca? Uma cuca de banana. É? Sim. Gostosa, né?